E vamos abrir essa edição destacando um crime que tem crescido e com ele a preocupação diante de uma legislação criminal frouxa, frouxa não, largada, esta que é a verdade, e uma demanda cada vez maior de consumidores dispostos a pagar menos por produtos roubados. A receptação aumenta o comércio ilegal e está por trás do aumento dos assaltos em Barza Grande. O jovem foi preso com 11 celulares que foram roubados em duas empresas aqui na capital. Os detalhes a gente acompanha agora na matéria de Patrícia Helena Dorileu, a nossa PHD. Vamos ver. Todos estes 11 aparelhos celulares foram recuperados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barza Grande. Os 11 aparelhos foram recuperados aqui na cidade industrial, no bairro Jardim Paula II e eles foram roubados em duas situações diferentes. Uma parte foi roubada ainda no dia 23 de dezembro, quase véspera do Natal, no ano passado, na loja da Vivo, em Cuiabá. E os outros aparelhos foram roubados na loja Martinello no dia 11 de janeiro deste ano, também em Cuiabá. E foram encontrados todos aqui em Barza Grande. Os policiais da Roubos e Furtos recebiam a denúncia que nessas proximidades aí do bairro Jardim Paula II, especificava a rua da Algiza, estariam comerciando, vendendo aí celulares de origem duvidosa. E então, uma equipe deslocou para o local, para justamente aí estar verificando essa denúncia. E foi constatado uma movimentação suspeita de um dos receptadores conhecidos, já nosso aqui da Delegacia. Então, foi procedido aí, a diligência, os policiais adentraram na residência e verificaram que os aparelhos estavam ali dentro, sendo escondidos e também comercializados aí pelo suspeito João Vitor. Agora, uma situação que chama a atenção é que todos estavam dentro da mesma mochila utilizada nos dias dos crimes? Perfeito. Policiais aí da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, que estão apurando o roubo nessas lojas, se deslocaram até aqui em busca de informações e eles constataram essa mochila aí, utilizada pelo suspeito no dia do roubo, foi a mesma mochila que estavam os aparelhos celulares aí localizados na casa do suspeito. O João Vitor não tinha passagem ainda pela polícia, é a primeira prisão dele aí, já foi autoada e flagrante pelo crime de receptação. As pessoas de bem têm que ter, no mínimo, uma desconfiança acerca dessa discrepância aí de valores. Um celular que chega a custar 3 mil reais, ser vendido em um site de comercialização aí por 600 reais, tem que ficar claro que se a polícia descobrir, seja lá quem for, que comprou esses aparelhos, e nós temos como descobrir, pode ter certeza que nós vamos atrás dos receptadores e serão presos e enquadrados aí pelos crimes de receptação. Muito obrigada, doutor Marcel Gomes de Oliveira. Lembrando, receptação é crime comprar produtos oriundos aí de roubos e furtos, é crime também. Com a imagem de Agnaldo Cavalcante e apoio técnico de Juarez Emílio, Patrícia Helena Dorileu para o Cadeia Neles. Tchau, tchau.